Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer emitiu nota oficial nesta tarde sobre a morte do jornalista Carlos Chagas. No texto, o presidente afirmou que Chagas é responsável pela formação de mais de uma geração de profissionais de imprensa, entre eles a filha Helena Chagas, que foi ministra de Comunicação Social da Presidência da República. Michel Temer também falou sobre o falecimento do jornalista em uma rede social, onde ressaltou que Carlos Chagas foi um defensor da ética e que o Brasil perdeu uma das maiores referências da imprensa. Para o presidente, o maior legado do jornalista é o compromisso com a verdade. Carlos Chagas sofreu um mau súbito na manhã de hoje. Era mineiro, nascido em Três Pontas e completaria 80 anos no próximo dia 20 de maio. O Ministério da Fazenda lançou nesta tarde uma nova análise sobre a proposta para a reforma da Previdência. O documento considera o relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia no dia 19 de abril na Câmara dos Deputados. As alterações propostas pelos deputados no projeto que foi apresentado pelo governo diminuíram a economia que era inicialmente esperada, mas o Ministério calcula que o ajuste fiscal estrutural está mantido. Quem tem mais detalhes para a gente sobre isso é a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Olá, Gabriela, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Uma boa noite a todos. Olha, com a proposta original do governo da reforma da Previdência, o governo iria economizar R$ 793 bilhões no período de 2018 a 2027. Com as mudanças feitas na Câmara, onde o projeto tramita, essa economia vai passar a ser de R$ 604 bilhões. Portanto, será mantida 76% da economia projetada inicialmente, segundo o Ministério da Fazenda. Ainda assim, o ajuste estrutural das contas públicas está mantido e os ganhos sociais estão preservados caso o projeto seja aprovado. O Ministério defende a aprovação da reforma, mesmo com as mudanças feitas na Câmara. De acordo com o governo, pelas regras atuais, as despesas do regime geral de Previdência Social e da Assistência Social passarão de 9% do PIB em 2018 para 19% do PIB em 2060, trajetória considerada insustentável. Além disso, de 2017 a 2060, o grupo de pessoas com mais de 65 anos de idade, de acordo com o IBGE, crescerá mais de 232%, passando de R$ 17,5 milhões para R$ 58,4 milhões. Em nota divulgada hoje, o Ministério da Fazenda destacou que as mudanças na Previdência protegem a parcela da população brasileira mais vulnerável, como idosos, trabalhadores rurais e pensionistas que recebem o salário mínimo, além de deficientes. Roberto. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda acaba nesta sexta-feira. Os sistemas da Receita já receberam mais de 20 milhões de declarações até o início da noite de hoje. O repórter Warby Calil está em uma faculdade aqui em Brasília, onde os alunos do curso de Ciências Contábeis ajudam no preenchimento e entrega da declaração. Olá, Calil. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. É isso mesmo, Roberto. Faltando menos de três dias para encerrar o prazo da entrega da declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas, ainda um terço da população que deveria entregar ainda não a fizeram. E para falar com a gente sobre a declaração de Imposto de Renda, eu estou aqui com a professora Ticiana Muniz, ela que é professora de Ciências Contábeis e coordenadora do NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, uma parceria entre a Receita Federal e a Faculdade de Processos aqui em Brasília. Professora, neste prazo, faltando ainda um terço da população para entregar, não entregou. O que pode ter acontecido para que isso tenha acontecido este ano? Boa noite, então. A população brasileira tem esse costume de deixar tudo para a última hora, né? E como não poderia ser diferente com o Imposto de Renda. Então, por isso que dois terços da população ainda não fizeram a entrega. É importante que as pessoas juntem os documentos, tentem fazer o quanto antes, porque muitas pessoas não enviaram, então pode haver um congestionamento no sistema da Receita. Além disso, a não entrega no prazo vai acarretar uma multa de R$ 165,74. E, além disso, se tiver imposto devido, ele vai pagar uma multa de até 20% do valor do imposto devido. Então, é uma coisa pesada para o contribuinte. Professora, vocês que estão fazendo aqui esse atendimento, acabaram percebendo ao longo desse período algumas dúvidas. Quais foram as principais dúvidas que aconteceram na declaração deste ano e que podem, inclusive, estar causando aí algum tipo de risco para essas pessoas que não entregaram a declaração? Então, muitos contribuintes, eles não sabem quais pessoas eles podem considerar como dependentes. No caso de um dependente, você tem ou não que colocar o rendimento desse dependente, que às vezes o contribuinte tem um filho, o filho tem uma bolsa de estágio, esse rendimento tem que ser considerado também. Nós verificamos também a questão de se é mais vantajoso, simplificado ou a completa, as despesas médicas que ele pode utilizar, a educação com os filhos. Então, nós recebemos vários atendimentos com dúvidas diversas. Ok. Lembrando a todos que a Receita Federal está recebendo a declaração até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 e também nos demais dias agora, 26 e 27, a Receita Federal só funciona até as 23 horas e 59 minutos ou volta às 6 horas da manhã. Então, na madrugada, aquelas pessoas que deixaram aí para a reta final podem ter algum problema. Voltamos com você, Roberto. Importante essas informações. Muito obrigado, Calil, pela sua participação. O Inmetro anunciou hoje o lançamento da nona edição do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, responsável por aferir consumo e eficiência energética dos carros. O seu Jair troca de carro todos os anos. Além de escolher a cor, o modelo e a potência do veículo, ele sempre presta atenção num detalhe. Sempre que eu vou comprar um carro, eu olho se ele é econômico e se ele polui, se faz poluição muito, aí é isso aí que eu olho mais no carro. E não é só o seu Jair que está preocupado com isso, não. O diretor dessa concessionária em Brasília afirma que mais de 60% dos clientes procuram saber se o carro que estão comprando é econômico e se polui o meio ambiente. Hoje as pessoas estão mais conscientes, sabem da existência do selo, cobram isso do concessionário, querem saber se o carro é ecologicamente correto. A novidade anunciada pelo governo é que agora todos os modelos e versões de veículos comercializados no país terão selo de eficiência de consumo e emissão de gases. Apesar de não ser obrigatória, todas as fábricas e importadoras do país fizeram a adesão. Isso significa você ter mais eficiência energética e mais economia para as pessoas, porque dependendo da classe do veículo, a economia anual com o seno mais eficiente, ele faz uma economia de 500 a 5 mil reais no combustível que ele usa, isso por um uso médio. Quem usa muito carro, então fica mais caro ainda, ele gasta mais dinheiro. E não só a eficiência energética, também está atrelada à emissão dos gases. Então, normalmente, quando ele é mais eficiente, ele queima melhor, então tem menos resíduo, tem menos poluição. O presidente do Inmetro explica ainda que os benefícios do programa vão muito além da preservação do meio ambiente. A qualidade de vida das pessoas é o maior ganho. É o ganho social. Quer dizer, quando você faz um programa desse, o quanto a sociedade ganha, quer dizer, se você polui menos, você tem menos doença. O que isso significa para a sociedade como um todo? Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.